E aí galera, não pode falar galera, mas eu esqueço que não pode falar galera, mas tudo bem. Gente, mas tá um vento, e o sol tá legal aqui, viu? É que a câmera aqui não dá pra virar, vou mostrar pra vocês o ambiente, tá? Se vai dar pra ver aqui, ah, dá pra ver sim, tá vendo? Aqui é uma praça, onde eu passo todo dia de manhã, quando eu vou para o trabalho. Tem hora que eu passo de carro, tem hora que eu passo de bicicleta. A bicicleta quebrou! Toda, vocês do Youtube que não sabem né, toda segunda e sexta-feira eu faço vídeos, faço um vídeo em cada dia desses pra colocar no Facebook. O vídeo da segunda eu desejo uma boa segunda-feira e claro, uma boa semana pra todo mundo. E no vídeo da sexta-feira, eu desejo uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Inclusive eu vou colocar depois no canal o vídeo que eu fiz na última sexta-feira. Eu acho que ficou legal, eu quero compartilhar com vocês que são inscritos do canal do Doutor Gori aqui no Youtube, ok? Mas esse vídeo que eu tô fazendo hoje é sábado, né? Que hora que é agora? São dez pra uma. Fui levar minha bicicleta no concerto, mas não deu certo, porque eu ia deixar lá pra pegar, mas eu vi, eu analisando bem, fiz uma análise profunda. Eu não sou médico de bicicleta, mas eu analisei profundamente a bicicleta e vi que, eu vou fazer assim pra mostrar o Coisa do Santos pra vocês, e vi que o problema é mais grave do que eu pensava, né? Mas, falando da bicicleta, segunda-feira eu vou ter que levar ela pra arrumar, eu vou levar ela pra arrumar. Vai ter que ficar lá uns par de dias, acho que ela vai pra UTI, quase, acho que ela vai pra UTI, sim. E vai ficar coisado, o médico acho que vai coisar ela. Eu não sou médico de bicicleta, mas eu vou levar ela no hospital de bicicleta, em um hospital de bicicleta perto do meu serviço, e eu vou levar ela lá. Mas, esse vídeo aqui, apesar de falar pra vocês que tá calor, apesar de tá ventando, tá calor, mas tá vento, tá bom, né? Inclusive, o vídeo que eu vou colocar aí, que eu fiz, é da sexta-feira, mas eu vou colocar só pra vocês verem, que eu achei que o vídeo ficou legal, tá? Eu quero compartilhar com vocês. Eu tava lendo nessa semana uma matéria, e a matéria falou que agora existe uma nova, vou dizer doença, mas uma nova fobia. Todo dia nascem umas 15, 16, 17 fobias por dia. E agora tem uma nova fobia, eu não sei se vocês conhecem, mas é a nomofobia. N de navio, começa com N de navio, O de orelha, M de macaco, O de ovo. Nomofobia. A nomofobia é o medo, vocês sabem de quê? Eu acho que algum de vocês já deve saber. A nomofobia é o medo de perder o celular. Gente, tá fartando o quê? Daqui a pouco vai ter a, sei lá, panofobia, o medo de perder o boné. Medo de perder, sei lá, o cabelinho do zói, né? Esses pelinhos aqui que eu não sei como é que chama, esse. Tem esse, os cabelos do zói, tem esse. Os dois pra mim é cabelo do zói, mas os cabelos do zói que eu falei primeiro é esse que coisa aqui, que protege o zói pra não entrar cisco, essas coisas. Mas mesmo assim acaba entrando. Então, rapaz, pessoal, meninas e meninas, medidas e medidas, é medida ou medida? Então, tem a nomofobia. E já a nomofobia, já existem sintomas da nomofobia. E eu não tenho a nomofobia. Eu fiquei sem celular esses dias aí, mas o meu único, assim, eu fiquei só mais coisado porque não dava pra eu entrar no canal. Porque pra eu entrar no canal, eu digito a senha e aparece no celular um aviso, eu tenho que dar sim no celular pra poder entrar no canal. Que andaram apagando os vídeos meus e eu não era, e eu não sei o que aconteceu. E os vídeos que apagaram meus eram sempre que eu ainda tava com o Leandro Ferreira Bonecos. Aí eu mudei a senha e pus essa verificação em duas etapas. Aí eu fiz isso daí. Aí eu perdi o celular, não dava pra eu entrar no canal. Por isso que ficou bastante tempo sem coisar com o canal aí. Agora que eu tô voltando, que eu tô com o celular, que inclusive é esse que vocês tão vendo eu aqui. Ai, eu tô bonito no celular. Mas, então, tem a nomofobia, que é o medo de perder o celular, e tem um sintoma brabo. Pô, é, é, sudorese. Eu não sei o que é sudorese. Quem souber, escreve aí nos comentários. Falta de ar, é, palpitação, sobe a pressão da pessoa e essas coisas. E tinha lá uns negócios pra saber que a pessoa é, como é que é, é, nomofóbico, que tem o medo de perder o celular. Pessoa que fica o dia inteiro no celular. Pessoa que fica o dia inteiro e fala que não fica. Esses é coisado, coisafóbico. É, que mais? Pessoa que fica desesperado quando não tem uma tomada pra carregar o celular. Pessoa que tem o carregador separado, aquele, aquela caixinha, como é que fala? É o, bank, alguma coisa? Powerbank. Quem ainda é o powerbank? Quem dorme com o celular debaixo do travesseiro, né? Esses negócios de, ah, manda uma mensagem e fica desesperado por causa da resposta. É tudo, não é, nomofóbico. É tudo, é, tudo coisado. Eu ia falar nóia de celular, mas não dá certo. Essa palavra não é muito legal. Mas, enfim, eu queria saber de vocês, que o vídeo já tá com cinco minutos e pouco e eu não vou pôr vinheta, não vou pôr nada, porque é tipo um vlog. Algum de vocês que segue com o canal é nomofóbico, não? Você ainda me deu medo de perder o celular? Não, eu não vou dizer, o medo, esse medo de perder, não é o medo de se perder, ah, eu paguei mil reais no meu celular, vou perder mil reais. É o medo de perder, não é só perder pra você não achar nunca mais. Você tá na sua casa, você colocou num lugar que você não sabe, você não acha, você fica desesperado, já quer se suicidar, já quer tomar um copo de leite azedo pra se matar, e eu não sei, essas pessoas desse jeito. Mas deixa aí nos comentários se você é esse negócio fóbico aí. E eu não sou. Eu só perdi o celular, nunca problema, é o negócio do canal do YouTube, que é a coisa que eu mais me preocupo, assim, tenicologicamente falando, né? Mas, então, vocês deixam nos comentários aí, um bom final de semana pra vocês, que eu vou pôr esse vídeo daqui a pouco, na hora que eu chegar em casa. Eu não estou em casa, a minha casa é pra lá, ó. Tá vendo lá? Lá do outro ladão. Aí eu moro pra lá. Então, chegando em casa, já vou pôr esse vídeo. Um bom final de semana pra vocês, uma boa, um bom resto de sábado. E a gente se fala por aí. Obrigado pra vocês que votaram por mim lá no desafio Melius. Tem gente pensando que é vírus, o negócio não é vírus. É, tem que clicar lá, tem que fazer um mini cadastro e votar. Tá bom? Ok. Vamos nessa, então? Muito obrigado. Você deixou o joinha? Já deixa o joinha? Eu não costumava pedir, não, mãe. Eu vejo que todo mundo pede. Eu sei que ninguém vai clicar, mãe. Deixa um joinha aí. Deixa um comentário aí, se você é esse negócio fóbico aí. Se você não for inscrito no canal e estiver com coragem hoje, estiver animado. Porque, sei lá, você fez alguma coisa legal e está com coragem, com animação. Então, você deixa aí uma inscrição pra nós no canal. Pode ser? Demorou? É nóis. E, ó, e o desafio Melius vai ter mais coisa, hein, gente? Eu vou pedir mais votos pra vocês, hein? Pode ser. Eu tô indo pra lá porque a imagem daqui é legal, gente. Aqui é um lugar muito bacana. Ali atrás é um condomínio. Deixa eu dar certo de luxo, coisa. Só tem gente rica lá. O duro que tem um restaurante ali dentro. Só que você entrar ali é um negócio danado. Vamos supor, eu quero ir lá no restaurante. Eu acho que eles não vão deixar eu entrar. Ficar assim pra vocês verem o vídeo. Ah, mas é uma capa bacana. Mas, enfim, vai. Escreve nos comentários aí se você é coisa fóbica, se você não é. E um abraço pra todos aí, pra todas. E bom final de semana. Tinha até deixado meu óculos aqui pra mim colocar, mas não vou colocar nada, não. Fui!